Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar para você só relatos que aconteceram no Réveillon. Já aconteceu alguma coisa estranha com você bem no Réveillon? Se sim, manda sua história para a gente também. Aqui a gente vai contar algumas histórias, ok? Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer a hora que puder aquela visitinha à loja assombrada, ok? E vamos aqui então aos relatos de hoje, de Ano Novo, de Réveillon, né? Já que está chegando aí a virada do ano. Então vamos lá! O primeiro é este, invocação, invocação no Ano Novo. Eita, vai começar invocando as coisas. É uma moça que nos conta. Todos os anos, eu e os meus amigos combinamos de passar a véspera do Ano Novo com a família e depois da meia-noite nós nos encontramos. Bom, até aí tudo bem. Fizemos isso como de costume. O local onde nos encontramos foi a casa de uma das minhas amigas. Ah, os nomes estão todos trocados, ok? A Giovana. Lá é bem grande, há um sobrado. E na parte de cima tem tipo uma área, um terraço. E nós fomos para lá. Conversamos e zoamos e no meio de toda essa zoeira a gente começou a falar. Halam, Halam. Eu não sei como isso começou, mas a gente falava na brincadeira. Halam está com você. Servimos a Halam. Te enviamos Halam. E continuamos a fazer isso a madrugada praticamente toda. Era mais ou menos umas três horas da manhã quando um dos nossos amigos foi embora. Depois disso, cerca de uma hora depois, três dos rapazes desceram para ir ao banheiro. Na casa tem quatro banheiros, contando o banheiro do bar, que era onde tínhamos acesso e que precisava descer uma escada por fora da casa. A porta para entrar na casa, propriamente dita, estava fechada. Os pais, a avó e as irmãs da Giovanna já tinham ido dormir. Eles foram e enquanto um usava o banheiro, os outros dois esperavam sua vez perto da escada. Enquanto eles estavam lá embaixo, eu e mais cinco amigos estávamos em cima. E nessa hora, a luz da casa da vizinha começou a piscar sem parar. Eu não sei se era árvore de Natal ou não, mas isso começou do nada. Quando eles voltaram, sabe aquela cara de quem acabou de ver um fantasma? Então, eles estavam pasmos e sérios e começaram a chamar nossa atenção por ter, segundo eles, evocado e chamado o tal do Halam. A gente achou que eles estavam zoando, mas aí eles começaram a contar o que aconteceu enquanto eles estavam lá embaixo. Eles ouviram passos, muito pesados, vindos da escada. Porém, ao olharem, não tinha ninguém. Um olhou para a cara do outro e disse Cara, só eu ouvi isso ou você ouviu também? E o meu outro amigo respondeu Não, eu também ouvi. Então, eles resolveram esperar o outro que estava no banheiro e quando ele saiu, disse que também ouviu. E aí os três saíram correndo, disparados. Ficamos o resto da noite morrendo de medo. Depois disso, houve um momento em que as luzes apagaram sozinhas e depois retornou. Olha, foi uma noite muito tensa. Todo mundo sentiu, todo mundo teve uma sensação ruim. Então, todos nós nos juntamos e fizemos uma oração. Rezamos o Pai Nosso, porque seja lá o que estivesse ali, que iria nos assustar. O combinado era irmos embora às quatro da manhã. Porém, só fomos quase às sete horas da manhã, porque o medo era tanto que ninguém conseguiu descer as escadas antes de amanhecer. E os pais da Giovana ficaram acordados. Os pais ficaram acordados? Enfim, mas gente, da onde que surgiu esse halão? Elas nem sabem o que é. Do nada começaram a falar isso. Estranho, né? Sei lá, se alguém souber o que é, ela até digita aqui HALLAM. HALLAM, não sei, não conheço, mas se alguém souber, mas gente, isso não é brincadeira que se faça, ok? Vamos tomar cuidado com o que a gente está evocando ou invocando. Certo, próximo relato. O lanche de ano novo fatal. Vamos lá. Minha mãe, é uma moça que nos conta, tá? Minha mãe, Sofia, é dona de uma instituição de caridade, onde ela briga e cuida de pessoas com diversos problemas mentais. E tudo começou no dia 31 de dezembro de 2018. Era uma tarde normal, a despeito de ser véspera de ano novo, Sofia estava fazendo suas tarefas de todos os dias e tudo corria bem. Foi quando uma psiquiatra, Mafalda, que tratava há muitos anos um paciente que morava lá, o Enzo, chegou com uma bandeja de pães de queijo e outra de esfirras para fazer um lanche com os pacientes. Sofia estava fazendo a lentilha para o ano novo dos pacientes e pediu para que ela não desse nada para eles comerem, pois senão eles não conseguiriam comer a lentilha. Mas que ela ia dar o lanche, mas que ela iria dar o lanche que ela trouxe junto com a lentilha, ok? Porém, Mafalda nem deu bola. Fez pouco caso disso e disse para Sofia esquentar a lentilha no outro dia. Sofia deixou quieta essa questão e acompanhou Mafalda até a área onde os pacientes estavam. Mafalda foi passando as comidas para cada paciente. Enzo estava tomando chimarrão, mas vendo o lanche na tentativa de abraçar o mundo com as pernas curtas, ele meio que enfiou a comida toda na boca, lembrando? Bom, ele pegou e enfiou a comida toda na boca e começou a engasgar. Sofia, vendo aquilo, tentava salvá-lo, batendo nas costas, mas não adiantava nada. Meu pai ligou para o Samu, que não demorou muito para chegar. Gente, quando a pessoa afoga, não é para bater nas costas, você tem que pegar ela por trás aqui, colocar as mãos na boca do estômago aqui e dando tranco aqui na pessoa, tá? Enfim, todo mundo devia saber de primeiros socorros. Para nesses casos, às vezes não dá tempo de chamar a ambulância, não chega a tempo. Por isso se chama primeiros socorros, é uma coisa que todo mundo tem que fazer, deveria saber, né? Isso devia ser ensinado na escola já, todos os anos, para relembrar e praticar por todo mundo. Porque nunca se sabe a hora que você vai estar do lado de alguém, você pode salvar a vida dessa pessoa ou dessa criança. Mas continuando. Então, quando... Mas falar que eu sei também, eu não sei não, preciso aprender. Eu só sei desse negócio aí, mas graças a Deus, nunca tive que botar em prática. Mas a gente sempre fica pensando, e se um dia precisar, né? Em criança pequena, assim, bebezinho, você deita ele de bruxo no seu colo e bate assim nas costas, sei lá, uma coisa assim, você vai dando uns tapas com ele meio que de ponta cabeça, assim, sei lá. Sei que uma vez eu fiz isso, na Penélope, se não me engano. Mas não foi nada, eu não sei, acho que ela estava... Ah, não sei, na hora que ela começou meio... Aí eu fiz isso, meu Deus, que desespero. Mas tem que saber, todo mundo deveria saber. Mas voltando ao relato. Então, meu pai ligou para o SAMU, que não demorou muito para chegar, graças a Deus. Colocaram o Enzo dentro da ambulância ali mesmo. Olha lá, estou falando? Ele veio a óbito. Por engasgo, estou falando. Logo, um cheiro de jasmin invadiu a casa toda, o que não era comum, pois não tinha nada plantado ali por perto. Bem, passou o velório, no outro dia, e o enterro. Sofia se culpava muito. Ela chorava e nada a acalmava, pois ela gostava muito do Enzo. Pela noite do dia 1º de janeiro de 2019, ela foi dormir. Sofia queria ligar o ventilador, mas não havia tomada no quarto, então ela pegou uma extensão e ligou na tomada da cozinha, que ficava colada com o quarto, e deixou a porta entreaberta. Ficou um bom tempo pensando, se culpando e chorando, quando de repente uma sombra passou pela porta. Ela conseguiu ver, pois a lanterna estava ligada e virada para o teto. Logo que viu essa sombra, minha mãe pensou que fosse eu perambulando pela casa, mas foi me ver e eu estava dormindo. Deitou de novo e ficou mais um tempo pensando. Então começou um barulho muito estranho, como se alguém estivesse pegando a tomada que ligava o ventilador na extensão, no chão, e logo que ela desligou a lanterna. E Sofia ligou a luz novamente e o barulho sumiu. Desligou e o barulho recomeçou, mas não tinha nada que pudesse fazer esse barulho. Foi quando ela começou a pensar no Enzo e pediu para Deus que o levasse em paz e que ele fosse para um lugar melhor. Ela conta que depois disso um silêncio tomou conta do ambiente. Ela sentiu muita paz e do nada ela simplesmente dormiu. No outro dia aquele cheiro de jasmin que permanecia na casa também sumiu. Sofia interpreta isso como um aprendizado que todos devemos ter, que toda a culpa, mágoa e tristeza que sentimos quando perdemos alguém acaba atrapalhando a vida deles após a vida, entendeu? O caminho deles após o desencarne, digamos isso. Nossa, mas que coisa, que tragédia, hein? Bom, próxima história. A sereia no Réveillon. Opa, sereia. Não sei se é moço ou moça que nos conta. Um amigo da minha família, os nomes estão todos trocados, ok? Um amigo da minha família, Patrício, conta esse relato que aconteceu há muito tempo com o bisavô dele, Eloy, quando tinha 15 anos, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Isso aconteceu na noite de Réveillon do ano de 1899 para 1900. Uau! Naquela época não tinha tanto essa coisa de queima de fogos. Então a família fez um pequeno piquenique, só com pessoas da família. E o Eloy foi olhar um pouco o mar. Ele ficou ali, a alguns metros da casa, quando decidiu andar mais na areia e ir para os outros lados da praia. Foi quando ele viu várias pedras no final da praia. Só tinham pedras e uma mata. E ele decidiu ir até lá. Quando chegou mais próximo, Eloy percebeu que tinha alguém ali. Ele foi chegando mais e mais perto, até que essa pessoa que estava inicialmente olhando para o mar, se virou. E ele pôde vê-la detalhadamente. E era uma mulher linda. Ela era negra e tinha um longo cabelo liso e escuro. Seu olhar era doce e os olhos eram castanhos escuros. A única coisa que vestia no corpo era um enorme colar de pérolas. Mas qual não foi sua surpresa quando ele a viu levantar uma grande cauda laranja? Quando o moço viu aquilo, por mais bonita e amigável que a moça parecesse ser, ele deu um grito e saiu disparado em direção à casa onde estavam. Quando Eloy chegou em casa, os pais dele o botaram na mesa, deram água. E o acalmaram. Perguntaram o que tinha acontecido e ele apenas disse que tinha sido uma coisa que ele tinha visto. Só que aí a mãe dele disse, ah, já ia me esquecendo. Feliz ano novo! Eles sabiam que já era meia-noite pela posição da lua nova, que era a fase que a lua estava naquela noite, no céu. A lua nova não dá pra ver? Depende da fase. É, bom. Depende do... Tá. Então ele ficou sentado na cadeira, dando feliz ano novo para as pessoas que estavam por ali, até que uma avó dele, que era a dona da casa, sentou ao seu lado e falou, O que você viu foi uma sereia. Eu sei disso porque foi a mesma coisa que o seu avô fez quando viu a sereia. Na primeira vez que ele veio... Foi a mesma coisa que o seu avô fez quando viu a sereia a primeira vez que ele veio aqui. Já eu, que cresci nessa casa, eu sempre a vi. Mesmo depois de tantos anos, ela nunca envelheceu e nem nunca falou conosco também. Ela só vive ali e nós vivemos aqui. Eloy ficou mais um tempo conversando com a sua avó até que os dois se despediram e todos na casa foram dormir. O Patrício disse que Eloy viveu até os 92 anos. Ele morreu em 1976 e até os últimos dias de sua vida contava essa história. Sempre que alguém duvidava, ele dizia, Você pode acreditar ou não acreditar, mas tenha certeza de que o mar não é um lugar onde só tem peixes, barcos e areia. Tem muitos seres desconhecidos lá, coisas que nós nunca vamos realmente saber o que são. Mas nunca devemos negar totalmente a existência de nada. Sabe as palavras do Biso aqui. Isso aí, gente. Tem vários relatos aí de pessoas que já viram sereias e seres desse tipo, não só em água salgada, mas em água doce também. Próxima história. Um demônio tentou me matar no Réveillon. Eita, é uma moça que nos conta. Isso aconteceu quando eu tinha 11 anos e a minha tia, que mora em Salvador, me convidou para passar o ano novo e o começo de janeiro na casa dela. Claro que eu topei de boa. Ela fala que é sempre bom limpar a alma antes do Réveillon. Exatamente no dia 31 de dezembro, durante a manhã, ela me levou à praia. Não me recordo bem, mas já tinha se passado algumas horas. E ainda me lembro de sair correndo da água, perguntando que horas eram. E ela falou, são 2h45. Brinque mais um pouquinho com as meninas para nós irmos para casa. Bom, as meninas eu tinha conhecido lá mesmo. Fizemos amizade na praia. Mas teve uma bem diferente, que chegou de repente e começou a conversar com a gente. Ó, rimou. E como já passava das duas e meia da tarde, acredito, a maré já passava da minha barriga. Nós estávamos no porto da barra, e tem uma parte com pedras, e de lá minha tia estava sentada me olhando. Foi quando ela segurou na minha mão, essa menina, acredito, e por incrível que pareça, eu não me lembro de mais nada. Eu acordei sentada na beira da água com a minha tia gritando e falando, Você é louca? O demônio queria te matar. Você vai ficar sentada aí. E, realmente, ela estava muito brava. Como minha tia já foi cristã, ela acredita muito que o demônio vem, em forma de gente, de pessoa, para querer nos matar ou levar os mais inocentes da terra. Depois disso, não falei para ninguém sobre aquele momento, pois ninguém acreditaria. Mas também creio que se minha tia não visse ela me levando para o meio do mar, eu poderia estar morta nesse momento. E também gostaria de saber o que poderia ser aquela pessoa ou aquilo. Eu conto esse relato, pois espero que um dia alguém acredite que eu quase fui morta, sem nem mesmo perceber. E o que a sua tia fala? O que ela viu? Por que ela ficou tão brava e por que ela afirmou o demônio que iria te matar? Ela viu alguma forma animalesca te levando enquanto você via apenas uma menina? A menina sumiu na frente dela, tipo, como um fantasma? O que que tem que conversar e ver o que que a tua tia viu? O lado da tua tia aí. Mas eu não sei, mas eu já vi relatos, a gente já viu aqui, né, de espíritos, que eu não sei porquê, porque é o motivo deles, mas eles vêm para tentar matar os outros ainda, assim. Realmente, para levar para o mar, tipo, vem, vem para cá, vem nadar, sabe? Ou então, induzir uma criança a ligar o gás do fogão, essas coisas, sabe? Para conduzir a tragédias. Não sei o que é, nem porquê. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Próximo relato. Vi meus avós no Réveillon. É um moço que nos conta. Nessa virada de ano, aconteceu uma coisa na minha casa que chegou a me emocionar. Minha família sempre passa o Natal e o Ano Novo juntos. Mas tem uns três anos que eu não fico para o Réveillon, pois eu gosto de sair e sempre fui para as festas da virada. Mas esse ano eu passei na minha casa. A família toda reunida, cervejas, petiscos, refrigerantes, as crianças correndo e brincando. Temos uma tradição. Sempre que dá meia-noite, fazemos uma oração para agradecer a reunião familiar e fazer pedidos para o ano que está começando. Nessa virada não foi diferente. Sentados na mesa estavam os meus pais, primos e eu. Estávamos conversando sobre meus avós por parte de pai, que faleceram 15 anos atrás. Falávamos de como eram... Falávamos de como eles eram, lembramos histórias da casa e de como eles eram carinhosos com todos os netos. Até aí, normal. Mas quando deu meia-noite, depois que desejamos felicidades uns aos outros, fizemos a oração. Eu sempre oro de olhos fechados e de cabeça baixa. Mas nesse dia eu levantei a cabeça e abri os olhos. Foi aí que eu vi. Na roda estavam todos de mãos dadas, com a minha mãe orando, mas nessa roda eu vi duas luzes brancas, uma ao lado da outra, como se estivessem segurando as mãos do meu pai. E eu fiquei olhando até o fim da oração. No final, essas duas luzes se moveram até a minha mãe, meu irmão, meus primos e sobrinhos, e depois vieram em minha direção. E isso eu parado, como se estivesse hipnotizado. Quando chegou em mim, eu ouvi uma voz de senhora, dizendo, Prosperidade neste ano, meu neto, é o que seu avô e eu desejamos para ti. Logo depois, eu voltei ao normal e as luzes tinham sumido. Eu contei para todo mundo e minha prima e meu irmão, que são umbandistas, disseram que também viram e ouviram a mesma mensagem. E disseram que falaram com todo mundo presente na oração. Eu me arrepiei todo, mas como estou acostumado com essas coisas, né? Com coisas sobrenaturais, eu não senti medo. Depois do ocorrido, não vi mais nada. Até hoje. Gostaria de compartilhar essa experiência com todos, pois foi muito bom para mim e espero que todo mundo possa ter uma experiência do tipo. Que legal, olha, no ano novo eles estavam lembrando dos avós e os avós estavam ali, para desejar coisas boas. Vamos para este próximo e último relato de Réveillon. Na virada do ano, e é um moço que nos conta. O relato que tenho para contar aconteceu de 2016 para 2017. No caso, na virada do ano. Bem, antes de dar início ao relato, tenho que complementar com uma parte que fui descobrir alguns dias depois, quando a minha mãe me contou. Ela me disse que uma menina, amiga das minhas irmãs mais novas, estava na rua brincando, quando começou a agir de uma forma estranha e começou a aparentar que estava possessa no meio da rua. Minha mãe é cristã, mas se encontra afastada. Nessa situação, ela se assustou e mesmo assim partiu para cima. Claro que ela não ia deixar a menina ficar naquele estado, né? Minha mãe disse que a entidade começou a falar com uma voz grossa e falar que ia matar essa menina. No caso, a própria menina possuída falou isso. Minha mãe conseguiu convencer o ser a sair dela e o demônio, a entidade, sei lá, falou que ele só ia dar uma semana para ela tomar uma atitude na vida e se consertar. Enfim, foi isso. Não quero deixar isso muito religioso. Mas tá, continuando. Agora vamos ao relato. Voltando ao ano novo aqui. Meus familiares foram à praia e meu irmão mais velho foi para um encontro de amigos nessa noite. Como sempre, toda noite de ano novo, eu me encontro com a minha namorada e nós viramos o ano na igreja, onde logo após acontece um jantar entre os membros. Viramos o ano, eu levei minha namorada para casa e fui para a minha casa. Muito bem. Onde eu moro é tipo um quintal, com três casas em um morrinho. Na primeira casa de baixo, moram meu avô e minha... Moravam, então, acho que o meu avô e a minha avó. Porque ele falou que moram meu avô e minha falecida avó. Mas ela mora lá ainda. Então, acho que morava nessa época o avô e a avó, que hoje é falecida. Na casa do meio, moramos eu, meus irmãos e os meus pais. E na casa de cima, moravam meus tios com a família dele. Chegando na portaria da casa, eu avistei a casa dos meus avós fechada, mas com as luzes acesas. Com isso, eu subi rapidamente para a minha casa, onde somente as luzes vermelhas que meu pai colocou em cima da estante e as luzes do pisca-pisca estavam acesas. Eu estava tão cansado que eu sentei no sofá, esperei alguns minutos e fui para o meu quarto. Apaguei as luzes e esqueci até de tirar a roupa da festa e deitei na minha cama. Assim que deitei, me cobri todo, até a cabeça. Sempre faço isso, pois é uma mania minha. E de repente, escutei passos rápidos, atrás da minha casa. Onde somente, atrás da minha casa. E como tem árvores atrás da casa, deu para escutar os passos sobre as folhas secas. Eu levantei rapidamente, peguei uma katana sem corte que tinha no meu quarto e fui ver o que era. Pela janela, com muito medo, mas nada fora do normal. Ah, fui ver o que era pela janela. Beleza. Então, não avistei nada. Logo depois disso tudo, eu voltei a deitar e novamente escutei esses passos correndo atrás da casa. Olha, eu sou um cara muito curioso, então antes desse acontecimento eu tinha visto em um vídeo um aplicativo que dá para verificar o magnetismo. E o mesmo dizia que espíritos tinham esse tipo de onda. O nome do aplicativo é tal. Eu testei e deu certo. Usei uma caixa de som para testar. Então, assim que eu vi esses passos, eu abri o aplicativo e fui conferir. Me apavorei quando percebi que o que estava fazendo isso não era humano. O aplicativo estava vibrando e o magnetismo do ambiente foi de 90 para cima, onde o normal aqui em casa era 40 e 50, usando equipamentos de som e eletrodomésticos ligados, sem contar o próprio ímã do aparelho. Então, eu me levantei rapidamente e fui para a sala. Quando estava no corredor da casa, para chegar na sala, tive uma das experiências mais horrendas da minha vida. Assim que cheguei na porta, senti um calafrio surreal, onde todo o meu corpo se arrepiou e eu senti um frio horrível, sendo que estava super calor no dia. Logo após isso, eu senti uma presença atrás de mim, como se quisesse me pegar. E assim que percebi, essa entidade se aproximou e tentou colocar a mão no meu ombro. E eu senti puxar o meu ombro. Eu saí correndo desesperadamente até a casa dos meus avós, mas eles estavam dormindo, então não quis incomodar. E fiquei com receio de não acreditarem em mim. Mas minha avó acreditava muito em mim e eu fui burro nessa hora, na verdade. Teve casos que ela até me ajudou. Então, fui para o portão que levava para a rua e fiquei ali, sentado. Pensei, vou ligar para o meu irmão mais velho. Ele atendeu rapidamente, eu continuei e eu contei tudo o que aconteceu. Ele disse que não podia ir para casa, pois ia dormir na casa de um amigo e que era para eu repreender aquilo antes de entrar em casa de novo. E eu pensei, vacilão. Então, foi o que eu fiz. De acordo com a minha crença, eu fui orando baixinho até chegar à porta de casa. Quando cheguei na porta, eu falei com mais firmeza. A casa é minha e você vai sair agora, pois eu estou com Deus. E fui para o quarto, mesmo desconfiado, e deitei. Depois disso tudo, eu acordei seis horas da manhã com meu irmão vacilão na minha frente, perguntando se eu estava bem. Só uma análise que fiz de tudo isso. Será que a entidade que possuiu aquela menina que eu contei no início do relato, será que ela tentou se vingar da minha mãe tentando me ferir de alguma forma? Pois a presença não era nem um pouco positiva. Sentir aqueles calafrios e aquele frio horrível foi aterrorizante. E esse é o final da história. Bom, gente, não sei, né? É uma possibilidade essa entidade ter ficado meio brava com a sua mãe e ter tentado atingir a família. Pode ser sim. Pode ser outra coisa? Também pode. Não saberemos, né? Mas a questão é que tem que se proteger e é isso aí. Deu certo, né? Deu certo. Espero que tenha dado certo. Bom, pessoal, esses foram os relatos, coisas que aconteceram durante o Réveillon, que aconteceram no Ano Novo. Se algo assim aconteceu com vocês, manda o seu relato pra gente, deixa aqui nos comentários, ok? E que vocês tenham um ótimo Ano Novo, uma ótima passagem de ano, tá? Que terminem bem e comecem bem o ano e que só tenham experiências boas, tá bom? Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Um beijão pra vocês.